A gente já viu muito gol contra por aí, inclusive em Copa do Mundo, como por exemplo do Marcelo na estreia do Brasil na Copa de 2014. Agora um zagueiro ser morto por fazer um gol contra em fase de grupo de Copa do Mundo ou em qualquer outro lugar, a gente não vê muito, ainda bem. Mas vamos aos fatos e mostrar essa triste história que aconteceu lá em 1994. Em 1994, a Colômbia chegava para a Copa como uma das principais favoritas ao título, o time que contava com nomes como Asprila, Rincon e Valderrama, fez umas eliminatórias fantásticas, inclusive fizeram 5x0 na Argentina, na casa da Argentina, chegaram com expectativa lá em cima, tanto por parte dos jogadores quanto principalmente por parte dos torcedores. Mas essa expectativa acabou cedo, a Colômbia conseguiu ser eliminada na fase de grupos, num grupo que contava com Romênia, Suíça e Estados Unidos, o país que sediava o torneio. A Colômbia estreou perdendo de 3x1 para a Romênia e na segunda rodada veio o lance que acarretou no assassinato de Andrés Escobar, o zagueiro colombiano, zagueiro conhecido na Colômbia. Colômbia e Estados Unidos empatavam até os 34 do primeiro tempo, quando Andrés Escobar foi tentar cortar uma bola e acabou colocando ela contra o próprio gol. E no final da partida, o jogo acabou 2x1 para os Estados Unidos, acarretando na eliminação precoce da Colômbia. A Colômbia ainda ganhou o último jogo da Suíça, mas não serviu mais de nada, eles estavam eliminados em último nesse grupo consideravelmente fraco. Esse jogo aconteceu no dia 22 de junho de 1994 e poucos dias depois, no dia 2 de julho, Andrés Escobar estava jantando em um restaurante na Colômbia e na saída ele foi abordado por 4 pessoas, 3 homens e 1 mulher. E esses torcedores teriam dito para ele, agradecido ele pelo gol contra os Estados Unidos, que acarretou na eliminação precoce da seleção colombiana. Andrés não teria gostado do ato do torcedor, eles discutiram quando o torcedor, o assassino, sacou uma arma e deu 6 tiros nele. Na época, a imprensa colombiana divulgou que foram 12 tiros, mas depois foi confirmado que foram 6, matando ele ali naquele local por causa de um gol contra. Vale lembrar que na época, a seleção ainda era afetada pelo clima hostil que a Colômbia vivia. Era um clima de guerra entre os cartéis de Medellín e de Cali, que controlavam o tráfico de cocaína no país. Inclusive, o técnico da época, Francisco Maturano, técnico da Colômbia, ele pediu demissão após a Copa e ele disse que antes de um jogo, ele recebeu um fax por parte dos cartéis de Cali, dizendo que se ele escalasse um tal jogador, a família dele seria assassinada. Para você ver o nível de cobrança e de pressão que existia ali. E não só esses casos foram registrados na época, tiveram várias outras ameaças de jogadores que foram ameaçados durante o próprio torneio, simplesmente por morar em uma região que era rival das que comandavam o tráfico na Colômbia. Essa, com certeza, é uma das histórias mais macabras do futebol. Simplesmente por acontecer com uma das seleções que dominavam o cenário mundial na época e durante a Copa de 94, que foi nos Estados Unidos, uma das mais vistas na história. Então, foi um fato que chocou o mundo. E se você se lembra de algum outro fato parecido com esse, de algum absurdo, você pode deixar aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like se você gostou, de compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo.